Música Os nossos sinceros agradecimentos aos nossos patrocinadores Iaçuda, Materiais de Construção Gramarte, Mármores e Granito Central Esporte Inês Cabileireira Escritório Central Peixaria Sano Hotel Modelo Minoro Corredora de Seguros Hotel Violeta Fazenda Boa Vista Santander Empório Brasil Aial Suzuki Flor de Lins Bazar Central Banco Bradesco Vodka e Relogiaria Pompeia Chiros Takata Motors Bazar Nossa Senhora Aparecida A todos o nosso muito obrigado Uma salva de palmas para os nossos patrocinadores Programa número 11 Na cidade de Pompeia Modalidade Karaoke A artista Miki Ohira E interpretando a música Sukmi Natta Hito Uma salva de palmas Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL